A próxima baixa é a Samaya. Olha lá, olha, vamos tirar, tá? Vai! Tamar, Tamar! A bola é lenta, olha direito porque você sabe bater, caramba! Olha lá, olha! Vamos lá! Tá muito atrás, velho! E aí, Ani! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Ani, vamos agora! Vamos agora! Ani! Aí está! É! Ani! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Bola lenta! Olha a bola! Vamos lá! Fica preparado! Vai! 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 Abre! 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 Deixa eu jogar! Vai! Abre! Abre Abre! Abre! É! Abre! Abre! Mais uma? Crata! Helena! Helena! Oh, menina, não dorme! Vamos! Samara! Vamos fazer direitinho! Vamos, Samara! Vamos, Samara! Samara, Samaria! Samara, Samaria! Samara, Samaria! Samara, Samaria! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Isso! Vai, Samara! É! Vai, Samara! Vai, Samara! Vamos, você! Pelo copo, pelo copo! Vamos lá, gente! Vamos lá! Vamos lá! Ana! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tem alguém atrás dela! Muito bom! Vamos lá! Esperimentar! 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 Está demorando demais para levantar! Vamos lá! Esperimentar! Esperimentar! Esse jogo está 5x5! É semifinal da Taça Brasil! Categoria sub-13! Esse, não! É o final do terceiro ene! Está empatado 5x5! As meninas estão nervosas Do lado de cá, do lado de lá Agora a Lana pede um tempo aqui Troca pitcher O jogo está 5x5 Um eliminado Sérgio ali conversa com a Bianquinha Samara O topo é o árbitro principal 1-5-4-1 1-5-4-1 Só a turma daqui que entende Que quer dizer 1-5-4-1 A substituição O pitcher vai para Para alguma posição que não sei qual que é Chama a segunda base Jogo de maluco O Paraná começou no ataque Fez dois pontos De erros impressionantes Erros de gente que nunca erra E aí choraram Deu desespero Segundo Não O primeiro ataque Virou 3x2 Quando é para vir Tem que vir com vontade Não precisa nem olhar para a bola Vem com vontade Estamos ganhando Estamos ganhando Agora o jogo está 6x5 O jogo Jogo duro Quem erra menos Ganha Quase tudo de erro Não é nada de batida não É tudo por É tudo por que anda Depois a bola escapa Mas o jogo mesmo não está bonito não 6x5 E a duração é de 1h e 45 minutos Agora o terceiro Agora o Ana Escapou 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 Não Não Subiu Não 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 O diantinho é a burrada Está na terceira base E está assim É tudo por erro Vai avançando e faz ponto Está faltando O jogo bonito de batida Defesa bonita O Paraná tem muitas crianças aí que estão começando Tem dois eliminados Vamos lá Vamos lá Entra a joia Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha o tamanhinho da pizza Relaxa Bi Relaxa Tudo pequenininho Vai mandar de novo Vai mandar andar Vai deixar andar Vai mandar andar de novo Terceira vez Não quer arriscar a Ana não Está dois na frente Pela primeira vez ficou dois na frente Então agora está sete a cinco E a Ricari Bianca bateu Escapou 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 Vai vamos lá Pede Turn, turn, turn Sashibata Sashibata Adriele na segunda Ricari para bater Vai escapar A Bia Bianca Filha do Shibata Está na terceira base Está sete a cinco Dois eliminados Esse é o terceiro Atini Faz mais um pontinho Agora fica três Vai escapar Vai escapar De novo Está três na frente Agora Doido Está três na frente Não Está três pontos Agora Não foi Não Está três na frente Esse é o Jorginho Vai Vai da Ricari Vai da Ricari Torcendo aqui Para a filha Dona Tereza Bateu bonito Esse é Rito É Rito É Rito É Rito É Rito É Rito Faz quatro Na frente Vai da Ricari Nesse Nesse aqui Nós vamos ter que botar um seis Bola arremessadora Bola arremessadora Gente vamos fazer ponto Negócio de um pontinho frente Um pontinho atrás Não dá não Alternação Um quatro Cinco Um quatro Cinco Meia um O que quer dizer Um quatro Cinco Meia um Telefone É senha De banco Um quatro Cinco Meia um Deu Deu Vem ヤ Vem Vem Vocês Vem Vocês Cronômetro Dio Tem um jogo de uma hora. Tem meia hora ainda. Tem muito jogo ainda. Meia hora tem dois inimigos. Tem que fazer... O que tem que fazer, o que tem que segurar mais a bola. Carol, o segredo é o que está mais. Pá, só, pá. Pá na hora do lado do centro. Tira a coxa, Carol. Só no colchão. Nina, outro hit daquele, Nina. Outro hit daquele, hein? Carol, vai entrar, Carol, vai entrar no fim. Chama-se o outro, galera. Leva-se o outro, vamos ter nele lá. Carol, para bater. Está ótimo. Escapou, fugiu. Calma. Vem, vem, vem. Está na terceira base, a Kukari. Vem, vem, vem. Caricado da mole para ninguém. Tem muito erro nesta partida aqui. Ainda bem que eu não gravei o primeiro nem o segundo. Estava feio demais. Vai, Carol. Vai, Carol. Vai lá, Carol. Vai escapar agora. Vem. Entendeu? É só acertar. Carol. 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 Essa é a Carol, isso. é só. Ele é da Mieko da Katia. É do Akira. É do Akira. Minha bola está lenta, você olha direitinho, mais um vitico bom. Vamos, Carol. Não, não, já estou aqui. Vai, Carol. O Kukari na terceira. Vem, Karim. Fim, Kukari. Fim, Kukari. Fim, Kukari. Anima, Kimi. Fim, Kukari. Carol já está na segunda. Fim, Kukari. Eu vou! Eu vou! Eu vou! Não quero pegar no saco! Eu vou! Deixa eu pegar o saco! Deixa eu pegar o saco! Deixa eu pegar o saco! É! Ei! É só animar! É lá, turma! Saiu! Saiu! Defendeu bonito ali! A batida foi boa, mas defendeu bonito ali a jardineira direita! Tá cinco na frente! Agora entra Ana Elisa pra arremessar! Então deve tá dez a cinco! É somente complicado! Obrigado.